Direção sobre rodas, oferecimento Rainha da Sete, a maior variedade em produtos automotivos. Conte, comunicação e tecnologia. Bom dia, bom dia, bom dia. É o Direção sobre rodas entrando mais um domingo dentro da sua casa. Tudo beleza por aí? O domingo começou e começou em grande estilo. E eu já quero saber uma coisa. Você já se inscreveu no nosso canal lá do YouTube? Faz o seguinte, pega o seu celular que eu espero. Isso, agora digita aí youtube.com barra direção sobre rodas. Vou repetir, hein? youtube.com barra direção sobre rodas. Todos os programas já estão disponíveis para você assistir. Se inscreva agora no nosso canal do YouTube para ver e rever quantas vezes você quiser o nosso programa. Além de estar cheio de conteúdos exclusivos que a gente não mostrou aqui na TV. E tem também uma novidade chegando aí. É o grupo VIP do Direção lá no WhatsApp. Uma novidade que vai te deixar ainda mais perto aqui do nosso programa. Vai no nosso perfil do Instagram, clica no link que está lá na Bill e entre para o nosso grupo. Olha que legal. Lá tem sorteios exclusivos. Toda a equipe do programa está lá, inclusive eu, hein? Não marca bobeira. Entre lá e ó, o número de pessoas é limitado. Então, não perca tempo. Agora sim, se liga no que vem por aí. Roda! Vamos conhecer o Dr. American Car. O Sandro, que é especialista em manutenção de carros americanos. Tem também Kombi customizada no programa. Essa oficina faz o projeto que você quiser para deixar a combosa no grau. E olha essa fábrica de minicarros. Sim, minicarros com motor e freio a disco. Essas minimáquinas fazem sucesso até com os adultos. E ainda tem o Dr. Carro com mais uma dica do especialista. Ligue seus motores. O Direção Sobre Rodas está no ar. E o programa começa com o Sandro. Um cara incrível, cheio de conhecimento, que começou a sua jornada no meio automotivo aos 9 anos de idade, trabalhando de ajudante de oficina. E não parou mais, viu? Olha, para você ter ideia, o pagamento dele era dar uma volta no quarteirão com os carros que eles arrumavam. Hoje, ele é o Dr. American Car, especialista em manutenção de carros americanos. Vamos lá comigo na oficina dele, então? Roda! É isso aí, então. Olha aí, o Sandro. Seja bem-vindo ao Direção Sobre Rodas. Ô, Thiagão. Eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês todos. Estar nesse programa maravilhoso. Aqui, ó. Bum! Vai subir! Boa, garoto. Ô, Sandro. A gente está aqui hoje legal. A gente está vendo sua oficina bonita. Obrigado. Para chegar até aqui, como é que foi a sua caminhada? É muita história, hein? Vou tentar fazer um resumão. Boa. Porque muitos já conhecem, quem não conhece no Instagram, tem toda a história que são muitas coisas para serem contadas. Mas eu comecei com 10 anos de idade. Minha família muito humilde. Não tinha condições nenhuma de ter um carro. E aí eu via que um mecânico na rua mexia com os carros. Ele saía para testar. Falei, opa, eu tenho vontade de trabalhar. Ah, ninguém me dá emprego porque eu sou muito novo. Vou tentar ali. Bingo. Consegui. E comecei a ajudar esse amigo. 10 anos? 10 anos. Nossa. Comecei a ajudar. Todo final de semana, que ele trabalhava de semana, final de semana ajudava ele. De vez em quando dava uns probleminhas. Que ele me chamava para entregar a chave. Ele estava debaixo do carro. Me dá L3. Eu estava atrás de um pipe, vinha com a mão. Mas isso aí superamos. Certo. E aí com 14 anos, era o tempo que podia trabalhar numa concessionária. O pai assinando, meu pai autorizou. E aí eu fui trabalhar na primeira concessionária Volkswagen, como lavador de peças. Imagine a bagagem. Eu com 10 anos, ajudando um mecânico. 4 anos cheguei numa concessionária. Cara, cheguei cheio de vontade. Legal. Pra mim não teve segredo porque eu já tive um Senai com esse meu amigo Saguizão. Saguizão. Saguizão, meu professor. Nesse comecinho eu tive um meio que medo. Quando eu comecei a pegar amor pela carreira, porque eu me recordo até hoje. Um cliente na recepção e não quis que eu mexesse no carro dele. Quando ele saiu e viu no elevador, Thiago, o Sandrinho, meu apelido era Naninhas. Eu era desse tamanzinho. Trocando o óleo do carro, ele chamou o gerente e falou, não quero um aprendiz mexendo no meu carro. E aí, cara, foi onde deu o start. O gerente chegou e falou, esse aprendiz que você está falando, o Sandro, ele é um dos meus melhores mecânicos aqui dentro da concessionária. E aí a paixão... Caramba, que legal, hein? Ô, Sandro, voltando aqui para os carros então. Vamos lá. Qual que é a maior dificuldade que você tem hoje em arrumar esses carros? Cara, eu atendo o carro do Brasil inteiro. Tem carro aqui das quatro cantos do país. A maior dificuldade nossa da Dr. American Car é a qualidade de peça, porque as peças originais é muito cara. E para importar demora 15 dias. Então eu tenho quase mil metros quadrados. Se eu for encher de carro aqui e faltar peça e demorar 15 dias, eu vou morrer de fome. Então hoje, um dos grandes defeitos, problema que nós temos no mercado, no setor americano, é peça alta. Custo do dólar muito alto. Então para importar é muito difícil. E quando eu chego aqui, tem peças que é quase o preço do carro. Ó, sabe o que eu queria? Então eu queria dar uma olhadinha então, para você me explicar. A gente pode escolher uns dois ou três carros aqui, para você só explicar o que está acontecendo nesse carro, para a galera que está assistindo a gente também e que tenha um carro como esse, poder se espelhar e saber onde ele pode arrumar. Vamos lá? A gente está aqui agora num clássico da Chrysler, né? Isso mesmo. Esse aqui é de 99. De 1999. O que acontece nesse carro aqui, Sandro? Um 300M. Para você ver que é um carro tão clássico, que as pessoas às vezes têm tanto medo, esse carro foi adquirido no leilão, mas está em perfeitas condições. E aí a pessoa que comprou falou, você consegue levantar esse carro para mim? Deixar esse carro em ordem? De fazer as manutenções? Falei sim, conseguimos deixar sim. E esse ainda existe muita peça no mercado. Até mesmo no mercado americano, né? Então é um 300M, que ele veio fazer uma manutenção completa e ele nem funcionava. Agora ele já está funcionando, foi feito par de alternador. Componente eletrônico em veículo Chrysler é muito comum dar defeito. Até brinco que eu falo, americano faz para durar 5 anos. Porque passou de 5, 6 anos e começa a dar muito defeito. Esse motor, por exemplo, o pessoal não tem conhecimento, precisa trocar uma peça muito importante, Thiago. Uma simples correia dentada. Esse motor é o mesmo do 300C atual. E aí nos dias de hoje, em 2021, tem cliente que às vezes está dentro de concessionária e me faz pergunta. Sandro, tem o 300C 3.5, tem correia dentada? Tem correia dentada, precisa ser feita uma manutenção preventiva. Imagina se me estoura um cidadão desse, o prejuízo que isso dá? Tem correia dentada. E simples, né? É uma troca muito simples, uma peça simples que às vezes as pessoas nem se ligam. Não se liga ou então não tem conhecimento. Bom, aqui a gente está então num PT Cruiser, que é um carro muito famoso aqui no Brasil. E qual que é o maior problema que acontece nesse carro? O PT Cruiser é outro carro que tem muita eletrônica. É um carro moderno. Apesar de ser 2.4, um pouquinho mais curtinho. Um carro que as mulheres gostam muito. E tem muita briga, uns falam que é PT Cruiser, APT Cruiser ou OPT Cruiser. Então existe alguma briga no mercado assim, não vou entrar nesse mérito. Mas era o carro da Super Nani, então por isso que ficou muito famoso no Brasil. Mas é um carro que lhe dá muito defeito eletrônico. Tiago, esse carro vem de todos os cantos do Brasil. E na maioria das vezes, o defeito se resume em duas peças. Mas tem que fazer um diagnóstico preciso e certeiro, porque senão são peças caras. Que é o módulo aqui, responsável por troca de marcha. É a caixa de fusível, que trabalha em conjunto com esse carinha aqui, que é o módulo de injeção. Então o que acontece? Ou um, ou outro, ou os dois. Nós estamos falando de 6 mil reais no mínimo. Então não dá pra brincar com isso daqui. Não dá pra brincar, tem que ser certeiro. Tem muito ainda pra contar, mas quem sabe num outro bate-papo. Com certeza. Uma outra situação. Obrigado e desejo todo sucesso no mundo. Um programa diferente, hein? Bora. Tô gostando. Seja bem-vindo sempre. Segue lá, hein? Segue lá. É isso aí. Direção sobre rodas com o Sandro. Valeu, pessoal. Boa, Sandrão. Parabéns pela sua história. Prazer te conhecer. Olha, são profissionais assim que fazem toda a diferença no mercado, com persistência e dedicação. A nossa equipe manda um abração pra você aí. E quem acompanha o Direção sobre Rodas sabe que a Rainha da Sete é a nossa parceira, uma empresa séria, que preza pela qualidade e já tá no mercado há 31 anos. Com mais de 5 mil produtos em sua linha, tanto pra parte elétrica, quanto mecânica, e todos produzidos com a mais alta tecnologia e padrão de qualidade. São chicotes, soquetes, bicos injetores, refletores, lanternas de placa, de teto e muitos outros. Então, na hora de alguma reparação no seu veículo, exige a qualidade. Exige a produtos Rainha da Sete. E claro, pra fazer a instalação no seu veículo, você precisa de alguém que entenda muito do assunto. É isso aí, pessoal. Chegou a hora do Doutor Carro tirar muitas dúvidas aqui. É hora da Dica do Especialista. Olá, Thiago, Doutor Carro na Área, com mais uma Dica do Especialista pra você. Que pra você aí de casa, que com esse calor se empolga a lavar o poçante, sim. Aí você dá aquela olhada pro motor do carro e pensa, será que eu não posso dar uma mangueirada aqui, pegar um pincelzinho, sabe, um detergente, até um sorvetezinho e deixar bonito? A dica é, não faça isso. Se você for um profissional, beleza. Mas se você não for um profissional, pula fora, porque tem conectores elétricos, entrou água ali dentro, é luz de gestão acesa, é carro falhando, tem um sistema de ignição. Olha, maior balaio de gato, tá? Deixa na mão do profissional. Você vê o carro todo sujo, todo meladinho, deixa assim. Não faz mal nenhum, é pura estética. E nesse outro carro aqui, que não tá tão sujo, você olha e fala assim, poxa, mas só uma tiradinha de leve, não pode, doutor carro. Não. Tem equipamentos como esses aqui, que faz uma espuma maravilhosa ali, que remove, dispersa. O profissional depois vem ali, talvez com uma água bem suave, pra remover essa espuma, sempre de olho na ignição, como eu já falei, nos conectores elétricos. Se você lavou o carro e o carro ficou se comportando mal, provavelmente o profissional vai tirar todos os conectores elétricos, sensores, atuadores, e vai passar um limpo a contato, e provavelmente vai resolver o problema, tá? Então, não te mete, meu amigo, minha amiga, a fazer limpeza de um motor em casa. Pode ser uma grande fria, tá? E essa é mais uma dica pra você, meu amigo, minha amiga, cuidar bem do seu carro. E a gente se vê na próxima Dica do Especialista, comigo, doutor carro, no próximo domingo. Valeu, Thiago! Muito bom, doutor carro! Cada semana, uma dica rápida e muito prática. Doutor carro, você tá dando um show aqui, hein? Muito bom! E agora, eu vou pra aquele pit stop rapidão. Não sai daí, que na volta tem Kombi customizada e mini carros. Tá imperdível? Eu volto já, já! Ingredientes 100% natural e um toque todo especial na sua receita para garantir uma alimentação mais leve, saudável e muito saborosa. Assim são produzidos os biscoitos, cookies e sequilhos da linha Fitioca. Uma linha 100% à base de tapioca e óleo de coco. Linha de biscoitos e cookies Fitioca, para uma alimentação mais saudável e saborosa. Quando se fala em variedade e qualidade de produtos de reposição automotiva, o nome é Rainha da Sete. São mais de 5 mil produtos para as linhas leve, utilitário, pesada, agrícola, náutica e duas rodas. Produzidos com a mais alta tecnologia, para garantir segurança para quem usa. Rainha da Sete, empresa 100% brasileira. Com certificação ISO 9001. É garantia e qualidade para quem compra, para quem vende e para quem aplica. Boa tarde galera, sou da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Estou acompanhando o programa Direção Sobre Rodas. Estamos de volta! E você que enviou o seu stories, show de bola. Mas você que ainda não enviou, a hora é agora. Abra o seu Instagram, grave um vídeo, marque o arroba Direção Sobre Rodas, que a gente mostra você aqui na TV. E aí o Brasil inteiro vai te ver. Tá combinado? Quem aí já viajou ou conhece alguém que já pegou carona numa Kombi? Hoje eu fui até o galpão do Rafael e eu vi que para fazer sucesso tem que fazer o que gosta. Mas tem que se especializar. Olha, cada projeto que ele faz é incrível e sempre personalizado, de acordo com o gosto do cliente. Então olha isso pessoal, roda! Você sabia que a Kombi foi o primeiro carro da Volks a ser lançado no Brasil? Foi em 1957. É pessoal, de lá para cá muitas histórias aconteceram. Você deve conhecer alguém que já desceu para o litoral dentro de uma Kombi. Mas gente, olha o estado dessa Kombi. Tá zoada, né? Mas olha, ela tem jeito e a gente vai mostrar para vocês hoje um lugar especial aqui em São Paulo que dá uma repaginada, uma customizada nela. Vamos acompanhar então. Vem comigo. Olha no que ela pode se transformar, pessoal. Estou aqui com o Rafael, ele que é o dono dessa oficina. E também já há cinco anos ele trabalha só com Kombi, com customização de Kombis. Fala Rafael, beleza? Tudo bom. Seja bem-vindo ao Direção Sobre Rodas. Prazer. Então quer dizer que aquela Kombi toda enferrujada, toda maltratada pelo tempo, pode se transformar em uma Kombi bonita assim? Pode se transformar por aqui, com certeza. O que o cliente imaginar a gente consegue fazer. Aquela que a gente mostrou agora está praticamente uma carcaça, né? E ver ela transformada deve ser o momento de maior prazer aqui do seu trabalho, né? Sim, com certeza. Às vezes demora um ano até um projeto, né? Mas a cada passo a gente ver a transformação dela é sensacional. Como que começou a sua história com as Kombi, Rafael? Na realidade, eu trabalhava com fábrica de parafuso. E eu forneci algumas peças para um tio meu, que também tinha uma fábrica. E nesse meio tempo, em negociação, ele me ofereceu essa Kombi como parte de pagamento. Dos produtos que eu vendia. Aí eu aceitei. Então a gente pegou essa Kombi e eu pensei em a gente começar a fazer uma brincadeira com a Kombi. Fazer uma pintura, fazer um interior diferente, né? E a gente anunciou para vender essa Kombi e teve mais de 400 pessoas interessadas na época. Uau! E foi aí então que eu tive esse estralto. Você viu essa oportunidade de negócio. Começou a aparecer mais projetos, né? Foi aí que a gente alugou o primeiro galpão, cabia 5 Kombis. E hoje a gente está com essa estrutura, né? E você também agora é um estudioso de Kombi, né? Então existem vários modelos de Kombi. Sim. Na verdade, as primeiras que foram lançadas, a frente era diferente, o teto era um pouco mais baixo, é isso daí? Isso, exatamente. É, em 1950 saiu a primeira Kombi, né? Elas são chamadas Corujinhas. De 75 até 97 saiu a Kombi Clipper, que já é com a frente modificada, já é mais lisa, não tem esse V, né? A Kombi, ela foi fabricada para trabalho, né? Então, hoje em dia está com essa moda, porque não existe esse tipo de trabalho de personalização em Kombis, né? Foi pouco tempo que criou. Então, hoje a gente faz, como com sofá-cama, né? Essa tem um sofá que vira cama, televisão, teto solar, janelinhas. Nossa, esse teto solar aqui está incrível, pessoal. Porque a gente fez bancos individuais. Essa aqui ficou sensacional. Então, vamos agora dar um rolê aqui na oficina, para a gente ver como é a Kombi desde que ela chega até todo o processo. Tem várias Kombis aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Rafael. Vamos lá. Bora. Beleza, então, Rafael, a gente está aqui dentro da sua oficina. Onde que a gente está agora? Essa aqui é a parte suja, que eu falo, né? É a parte da funilaria. O trabalho mais pesado, né? Então, a Kombi chega. Ela chega, vem para essa roda, desmonta toda a suspensão. Olha essa roda que interessante, onde eles colocam a Kombi para virar ela de ponta cabeça, na verdade, né? Exatamente. Depois a gente vira ela e começa a trabalhar nas laterais. Saiu daqui, funilaria pronta. Saiu daqui, ela vai para a estufa. Certo. É feito a pintura e aí já vai para o lado de lá, onde é mais acabamento, polimento. Vamos dar uma olhada, então. Saiu daqui, vai para a estufa, dá uma pintada nela, né? Deixar ela do jeito. E aí a gente volta para esse outro galpão aqui. Para esse galpão aqui, né? Onde ela está toda pelada, na verdade, né? Olha como vocês podem ver aqui, pessoal. Essa daqui já foi pintada. Essa daqui foi pintada essa semana. Bom, passando dessa fase aqui. Aqui ela já está também pronta para começar com a forração. É revestimento térmico e acústico. Que a gente coloca, ajuda bastante. E aí agora começar com a parte de tapeçaria. Estou percebendo que essas duas combis, essa tem o teto mais alto, né? Essa tem o teto mais alto. Essa é uma Kombi de 1992 e essa já é a 2013. Nesses cinco anos aí que você está já trabalhando com Kombi, qual foi a Kombi mais diferente que você já fez? A mais diferente foi a Kombi com óculos, né? Com óculos? A gente fez para uma empresa. Ela tinha óculos, tinha boquinha. Ficou bem legal. Deu muito trabalho? Deu um pouco. Para descobrir o material certo para fazer, para não dar problema no futuro, né? Legal. Ficou bem bacana. E aí a gente também tem uma Kombi que a gente vai conhecer agora, que é uma Kombi para uma empresa, né? Sim. Uma Kombi que é uma loja? Vai ser uma loja, exatamente. Ela vai vender, vai trabalhar com moda praia, né? Então a gente fez todo o envelopamento. Ah, está envelopado essa. Outra de algumas peças e a gente está fazendo agora o interior. Essa também é a mais moderna, né? Essa Kombi aqui. Essa também é a mais moderna. Ah, da última geração. Isso. Na parte de trás ainda vai mais uma prateleira para alguns produtos, né? Então montou como se fosse aqui um totemzinho de TV. Aqui tem os cabideiros para colocar os produtos. Puxa, muito interessante. Aqui tem as luminárias. Pô, muito legal, hein? Eu quero saber se você tem uma Kombi hoje. Eu tinha até semana passada. Sério? É, é uma furgão verde que está lá atrás. Mas por conta de tempo a gente acabou fazendo um projeto para um cliente amigo nosso também dentro dessa Kombi, né? Legal. Mas eu tenho outras paixões também. Carro de corrida, estamos fazendo um Opala. Eu e meu pai, a gente está fazendo junto. De sábado, nas horas vagas, né? Legal. Então realmente é uma paixão. E você também me disse que você pilota carro de arrancada. Carro de arrancada. É, hoje eu tenho um carro um pouco mais fraco. Já tive um carro com 500 cavalos de potência. Hoje eu tenho um Escort, um carro diferente no mundo da arrancada. Aproximadamente 250, 300 cavalos, né? Muito bom. E aí, pessoal? Gostaram desse papo aqui? Cada Kombi bonita, né? Obrigado aí por ter aberto a sua oficina para a gente. Mostrado que com criatividade e capacidade a gente transforma qualquer projeto em realidade. Sim, com certeza. É isso aí? Exatamente. Valeu? É isso que você falou. Tamo junto? Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Até eu queria ter uma dessa para dar umas voltas por aí. Incrível a repaginada que eles fazem. Rafael, parabéns aí para você e para toda a sua equipe. O que fazem é um trabalho sensacional. E agora, pessoal, vou contar para vocês um pouquinho dos bastidores aqui do nosso programa. Como é que a gente faz essa mágica acontecer. É isso aí, pessoal. Para levar para vocês matérias, entrevistas, conteúdo de qualidade até a sua casa, a nossa equipe é toda formada pelos profissionais da Conte Comunicação e Tecnologia, nossa produtora. Que além de fazer tudo isso que você acompanha todos os domingos, também produz vídeos institucionais, publicitários, canais para o YouTube e tudo o que a sua empresa precisa para dar um up na comunicação. A Conte é uma agência produtora onde faz tudo o que você precisa. Então é só você ligar para esse número que está aparecendo aqui embaixo do seu vídeo e traga a sua conta para a Conte. Combinado? Vamos falar agora de mini carros. Isso mesmo. Essa é a única empresa no Brasil que faz esse tipo de fabricação. São diversos modelos que estão fazendo maior sucesso entre as crianças e entre os adultos também. Além de lazer, tem empresas transformando isso num negócio também. Mini carros para você. Roda! Então a gente já chega agora aqui no showroom para conhecer os modelos dos mini carros. Mas antes da gente conhecê-los, eu vou apresentar para vocês a Regina e saber como que essa ideia começou, da onde surgiu a ideia de fabricar mini carros. Tudo bem, Regina? Seja bem-vinda. Obrigada. A vocês também. Então é verdade que os mini carros fazem sucesso com a criançada, mas os adultos também ficam malucos. Exato. Todo mundo fica maluco. Assim como começou conosco também. É uma brincadeira que ficou para a gente, adulto, para mim, para o meu marido, Rogério e para os filhos. Então a gente começou essa brincadeira dessa forma. Desde criança eu sou super apegada com carros, automobilismo. Então a nossa diversão era brincar de carrinho. Então desde hot wheels até com motor gasolina, essas coisas todas. E o marido sempre entrou na fase de preparação, arruma aquilo, ajuda. A fase do marido de preparar a brincadeira para todos. E essa era a nossa moeda de troca. Se fizesse as coisas corretas durante a semana, tinha a troca de pilotar. Tinha o passeio ali, pilotava e aprendia já as normas de trânsito. Exato. E a gente começou a perceber algumas falhas nesse produto. Então quais eram as falhas? Ah, a roda cai, o motor está vulnerável ali, a criança tem um acesso a pôr a mão. Se a criança cair, não tem uma porta aqui, a criança não usa cinto. Então a criança cai na hora que estiver dirigindo. Aí vocês foram arrumando esses de vocês. Fazendo esses ajustes, né? E esses ajustes começaram a ficar muito sofisticados. Aí veio uma empresa que estava fechando, que era exatamente dos carrinhos que nós tínhamos já de uso. E aí a gente resolveu adquirir essa empresa, né? Porque ela estava no mercado à venda. E quando nós fizemos a aquisição... Uau, que história incrível, né? Quando nós fizemos a aquisição dessa empresa, foi exatamente os defeitinhos que a gente começou a fazer. E nós temos ela hoje há três anos, está fazendo três anos. Há um ano nós ficamos fazendo alguns aprimoramentos, que eram as coisas que nós já havíamos detectado. E hoje a gente está evoluindo e chegamos onde vocês já podem conhecer, ver um pouquinho melhor. É isso aí, pessoal. Todo carro precisa de gasolina. Então eu estou passando aqui no posto agora para poder sair com a minha viatura para proteger o cidadão. E agora sim eu vou dar o meu rolê. Estou chegando! Muito bom! Chegamos aqui na fábrica agora. E agora eu quero saber... Alguém viu o Rogério por aí? Fala para ele vir rápido, por favor, que a gente tem que falar com ele e conhecer essa fábrica. Alô, Rogério! Rapaz, chegou chegando! Bate aí, Rogério! E aí? Irmão, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então a gente está aqui na fábrica agora, é isso? Exatamente! E eu queria conhecer então todo o processo de produção. Vamos lá? Bora! Aqui a gente tem alguns já estacionados. Esses daqui, eles já estão prontos? Esses são processos de fabricação, né? Então aqui já vieram da pintura, agora eles vão para a tapeçaria, mecânica, colocação de chassis e o embelezamento. Os acessórios, tapeçaria, todas vão colocar aqui. Vai ser colocadas aqui. Aí vem a parte de freio, a parte hidráulica, que é o freio a disco, caixa de direção, aí vem a tração e a colocação do motor. Show! Isso aqui está finalizando então os chassis, é isso? Exatamente! Isso daqui agora vai colocar a fibra em cima. Que ia ficar aí assim? Seria igual a essa daqui. Feita a pintura, coloca-se em cima do chassis. E daqui já vai para a tapeçaria e parte elétrica. Então aqui está pronta essa parte? É aquele mesmo chassis que você viu lá, aí vem aqui. Banco pronto, instalou. Instalou, já vai para os detalhezinhos finais. É acerto de farol, altura, faz toda uma revisão de entrega e vamos com os testes que a gente faz aqui. Os testes de velocidade, esse aqui você deu uma escorregada. Brinca para cá, brinca para lá. São 14 modelos que vocês têm aqui, por enquanto, tá bom? Por enquanto, você já viu as novidades. É isso aí. Muito obrigado pela visita de hoje e que vocês possam voltar mais vezes aqui. Com certeza voltaremos e vocês podem acompanhar também nas redes sociais e vocês podem ter um desse na sua casa. Já pensou um mini carro aí com vocês, dando um rolê no sítio, na sua casa, vocês vão curtir. Igual eu estou curtindo aqui. Valeu! Muito bom, Rogers Garage! Muito obrigado pela experiência, por abrir essa grande oficina e proporcionar esse momento tão especial que eu dirigi uma Kombi da polícia. Ah, foi sensacional! Parabéns pelo trabalho de toda a equipe. Antes do programa acabar, vamos acompanhar como está a Febre Amarela, que já começou a dar o primeiro passo, chegou na oficina do Boi Motos. Boi, muito obrigado por acreditar nesse projeto junto com a gente. Vamos ver então o que está acontecendo? Roda aí! E o primeiro passo foi fazer um checklist lá na Boi Motos. E a saga da Febre Amarela continua e vocês acompanhem todos os programas, hein? Estamos chegando ao fim. Obrigado por estar aqui com a gente mais um domingo e que a sua semana seja sensacional! Fui! Quando acaba o programa o povo me manda mensagem assim, você é muito idiota, você é muito besta, velho. Acorda cedo? Tá bom. Vem comigo! Vamos lá? Lava a cara? Vai. Faz café? Tá bom. Tem que gostar. Mas tem que... Direção sobre rodas. Oferecimento Rainha da Sete. A maior variedade em produtos automotivos. Conte. Comunicação e tecnologia. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. O que é isso?